Tem 18 processos, 48.500, 48.28.2002, 38. Pedido de reconsideração, interposto pela empresa Pesqueira, do INGSA, em face do despacho 3.865, de 2012, da resolução autorizativa 3.772, de 2012, que revogou a autorização otorgada a CENGES, papel e celulose limitada, para notar a PCH Luiz José Esquar, localizada no município de CENGES e Aiva, no estado do Paraná. Diretor, relator, doutor Romildo, Zé Tio Filipe. Na 46ª Reunião Público Ordinária 2012, realizada em 4 de setembro de 2012, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu não conhecer da manifestação ao termo de intimação interposto pela Pesqueira ou Energia S.A. e aplicar a penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da pequena central a autoridade elétrica PCH José Luiz Esgário, concedida por meio da portaria DENAI 396-97, por caracterizar a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da Resolução Normativa 63-2004. Tal decisão constou do despacho 3.865 e da Resolução Autorizativa 3.772, ambos de 4 de dezembro de 2012. Quanto à referida decisão, a Pesqueira ou Energia interpôs pedido de reconstrução com o pedido de efeito expensivo, por meio do qual solicitou a revogação da Resolução 3.772, mantendo-se a autorização concedida a CINGES, papel celuloso limitada, para implantar a PCH Luiz José Esgário. A continuidade do processo de transferência de titularidade da referida PCH para Pesqueiro Energia S.A., cujo processo foi suspenso em razão do termo de intimação 1013-2011, emitido pela SFG, e análise da aprovação imediata do estudo de revisão do inventário do rio Jaguariaiva, entregue em maio de 2009. Por meio do despacho 1051-2013, o efeito suspensivo, é querido, não foi concedido. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria opinou nesse processo, no parecer, 84-2012, ainda quando da decisão da possível revogação da autorização. E ali, inicialmente, a Procuradoria examinou a legitimidade da Pesqueiro para fazer essa defesa do termo de intimação, já que não é ela a detentora da autorga da PCH, Luiz José Esguário. E o fato de ter a detentora feito uma transferência das terras para Pesqueiro Energética não faz com que ela seja legitimada para manifestar e fazer a defesa da mesma forma que não é legitimada para apresentar pedido de reconsideração em relação a essa decisão. No mérito, o parecer entendeu que o descumprimento do cronograma estava caracterizado e que não tinha excludente de responsabilidade para reconhecer em relação ao papel da ex-gués, sem-gués, papel de celulose limitada, que era a detentora da autorga. Por isso, naquele momento, opinou a Procuradoria pela revogação da autorização e aqui, novamente, opina pela manutenção da decisão. Então, os itens 5 e 6 resumem o que o doutor Ricardo já manifestou, que foi lá no parecer da Procuradoria, passo o item 7. No ponto, então, ressalta-se que, de acordo com o artigo 8º, inciso 1 da Resolução 273, 2007, são legitimados como interessados nos processos administrativos pessoas físicas ou jurídicas que os iniciem como titulares de direito ou interesses individuais ou no exercício do direito de petição e representação. Portanto, não merece reparos a decisão de não conhecer da manifestação da Pesqueiro Energia S.A. o termo de intimação 1013 de agosto de 2011. Ainda que a Pesqueiro Energia S.A. tivesse legitimidade para apresentar pedido de reconsideração, o mesmo haveria de ser improvido, se não vejamos. Ao receber autorização para implantar a usina por meio da portaria DENAI nº 396 de 97, autorizada teve que assumir o compromisso de diversas obrigações sob pena de, assim não fazendo, ter sua autorização revogada. O artigo 10 da referida portaria estabeleceu como obrigação, entre outros, concluir as obras da PCH Luiz José Sgario até 30 de dezembro de 1997. Posteriormente, por meio de resolução 438 de 2012, o cronograma de implantação da PCH foi revisto e a data limite estabelecida para a entrada em operação comercial do empreendimento passou a ser 30 de dezembro de 2003. A Pesqueiro Energy S.A. alegou, em síntese, afronta o direito da ampla defesa e que, em nenhum momento, foi levada em consideração o que consta do processo 457-2002, tramitado tramitado na vara cível da Câmara de Jaguariaiva referente à ação possessória das terras para a implantação da usina, cuja transação extintiva do litígio custou aproximadamente 5 milhões de reais. Alegou também que sempre adotou todas as providências necessárias para atender as exigências da ANEL e só não fez mais por força de liminares determinadas pela justiça da comarca de Jaguariaiva que impediram a obtenção de licenciamento ambiental, o início das obras e o atendimento às normas regulatórias referentes à transferência de titularidade. Argumentou ainda que, em casos análogos, a ANEL, antes de aplicar a penalidade de caducidade da autorização, permitiu ao agente apresentar planos de ação que demonstrasse o interesse e a capacidade do empreendedor e que os problemas surgidos até o momento para a implantação da PCH revestem-se de ausência de impactos e ou prejuízos a terceiros, tendo em vista que, até presente data, não houve comercialização que pudesse justificar a caducidade da autorização e, muito menos, qualquer espécie de impacto tarifário. Compulsando os autos, conforme já havia salientado a Procuradoria, verifica-se que o termo de intimação capitulou corretamente a infração norma tipificadora, pois restou comprovado que não houve avanço em relação aos processos de obtenção de financiamento, a contratação de empresas para construção, a aquisição dos equipamentos e as assinaturas de contrato de conexão e uso do sistema de transmissão ou distribuição e contratos de venda da energia gerada. A alegação de que houve afronto ao direito de ampla defesa não merece prosperar. A autorizada foi concedida todas as oportunidades possíveis e todos os argumentos apresentados foram considerados. Apenas para exemplificar, em 2002, a diretoria da agência arquivou proposta de revogação da autorização apresentada pela área de fiscalização, o que significa que o agente teve oportunidade suficiente para empreender esforços no sentido de reverter a situação de total descumprimento das obrigações constantes do ato de outorga. No entanto, o empreendimento quer aparentar estar concluído em 30 de dezembro de 2003, após a visão do cronograma inicialmente estabelecido, sequer foi iniciado até o presente momento e faltando aproximadamente um ano do encerramento da outorga, que no caso se dá em 13 de setembro de 2014, conforme prazo estabelecido lá na portaria 396 de 97. A questão relativa a litígio de terras não é capaz de alterar a decisão tomada por esta diretoria, mesmo porque faz parte do risco do negócio. Assim, ante a caracterização da infração tipificada no artigo 11, inciso 1 da resolução 63 de 2004, em razão do descumprimento do cronograma, a manutenção da decisão de revogar a autorização para implantar e explorar a PCH é medida que se impõe. Passa ao dispositivo, então, do expor-se considerando o custo do processo, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela pesqueiro e energia S.A., em face do despacho 3.865 e da resolução autorizativa 3.772, ambos de 4 de dezembro de 2012, e manter a decisão de revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Luiz José Isgario, concedida pela portaria DENAR, número 396, de 97. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo pesqueiro e energia S.A., em face do despacho 3.865 e resolução autorizativa 3.772, de dezembro de 2012, e manter a decisão de revogar a autorização para implantação e desploração da PCH. Próximo item.